As tarifas de Trump para a China continuarão por enquanto, e a representante de comércio dos Estados Unidos diz que mais poderia seguir caso sua conversa iminente com Pequim não corra bem. Em apenas dois meses, a Administração de Combate às Drogas Americana apreendeu 1,8 milhão de pílulas de fentanil, a maioria delas feita na China. E Pequim quebrou seu próprio recorde, eles enviaram 52 aeronaves chinesas em direção a Taiwan, o número mais alto já registrado. A liberdade em Hong Kong leva a outro golpe, o maior sindicato independente de comércio da cidade foi desfeito. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. O governo Biden planeja manter as políticas da era Trump, já que elas freiam as práticas comerciais desleais da China. A principal representante comercial diz que falará com seu correspondente chinês, pois a China não cumpriu suas promessas de compra em 2020. Patrick Hayden, da NTD, tem detalhes sobre o novo plano divulgado hoje. A representante de comércio dos Estados Unidos, Catherine Tai, na segunda-feira expôs a nova estratégia do governo Biden nas relações comerciais com a China. Por muito tempo, a falta de adesão da China às normas de comércio global minou a prosperidade dos americanos e de outros ao redor do mundo. Nos últimos anos, Pequim dobrou seu sistema econômico centrado no Estado. A economia de comando estatal da China cresceu e os princípios de livre mercado ficaram cada vez mais em segundo plano. Isso porque as preocupações com as violações de direitos humanos aumentam, principalmente na região chinesa de Xinjiang, onde o governo acredita estar acontecendo genocídio. Está cada vez mais claro que os planos da China não incluem reformas significativas para abordar as preocupações que têm sido compartilhadas pelos Estados Unidos e muitos outros países. A China falhou em cumprir um acordo comercial da fase 1 da era Trump, no qual a China concordou em comprar 200 bilhões de dólares em bens dos Estados Unidos durante este ano e no ano passado. Os Estados Unidos continuam pressionando o acelerador a fazer pressão sobre a China, usando a alavancagem tarifária como forma de forçar o Partido Comunista Chinês a reconhecer que este governo não será muito diferente em comparação ao governo anterior. A China cumpriu cerca de 58% de seus compromissos de compra em 2020 e 69% este ano até agosto. A agricultura dos Estados Unidos foi a que mais se beneficiou, com cerca de 92% das metas atingidas. O Partido Comunista Chinês e o governo chinês estão basicamente pressionando as multinacionais norte-americanas, a Câmara de Comércio Americana e grupos empresariais têm pressionado o governo Biden a abandonar essas tarifas para que possamos voltar ao antigo normal, que basicamente não tinha influência sobre a China. O governo Biden manteve tarifas sobre quase 360 bilhões de dólares em produtos chineses promulgadas pelo governo anterior. Ele afirma que estenderá as exclusões tarifárias sobre certos produtos chineses, mas não buscará a fase 2 do acordo com Pequim. Patrick Hayden, para NTD. A representante comercial dos Estados Unidos disse que se reunirá com seu homólogo chinês nos próximos dias para revisar a fase 1 do acordo. Altos funcionários também disseram no domingo que é possível que o governo imponha mais tarifas sobre a China se as negociações não forem bem. A Administração de Combate às Drogas dos Estados Unidos diz ter feito mais de 800 prisões recentemente. Elas envolvem a apreensão de mais de 1,8 milhão de pílulas falsas. Comprimidos falsificados que foram trazidos para os Estados Unidos foram produzidos ilegalmente no México, usando precursores químicos fornecidos por empresas chinesas. Agora vamos trabalhar junto ao México para buscar ajuda para fechar esses laboratórios. E pedimos à China que trabalhe conosco para ajudar a impedir o uso indevido de precursores químicos para fins criminosos. É fundamental entender que o fentanil e os comprimidos falsificados com fentanil que confiscamos nessa operação estão sendo produzidos em massa no México pelos cartéis de droga Sinaloa e CJNG. Essas são as organizações criminosas que acreditamos ser responsáveis por produzir as drogas que estão inundando nossas ruas. As autoridades prenderam 810 traficantes de drogas em cidades, subúrbios e comunidades rurais dos Estados Unidos. O fentanil é responsável pelo aumento da taxa de mortalidade por overdose nos Estados Unidos. No passado, o fentanil era misturado principalmente com heroína. Agora ele costuma ser prensado em comprimidos azuis para imitar a cor e as marcações dos comprimidos de oxicodona. A vice-procuradora-geral dos Estados Unidos disse em um comunicado que os opioides foram responsáveis por quase três quartos das mais de 93 mil overdoses fatais de drogas nos Estados Unidos em 2020. Os testes da Agência de Combate às Drogas mostram que quatro entre dez pílulas com fentanil contém uma dose potencialmente mortal. Um relatório da Comissão de Revisão de Segurança e Economia mostra que a China continua sendo a principal fonte de fentanil ilegal traficado para os Estados Unidos, apesar do regime chinês tê-lo proibido em 2019. Pequim enviou 52 aeronaves chinesas para Taiwan na segunda-feira. Esse é o maior número já registrado. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que de sexta-feira passada à segunda, Pequim enviou cerca de 150 aeronaves para a Zona de Defesa Aérea de Taiwan. O primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, criticou Pequim no sábado. A China tem se envolvido desenfreadamente em agressão militar, prejudicando a paz regional. A abordagem da China tem sido cada vez mais rejeitada pela comunidade internacional. O Ministério da Defesa de Taiwan afirma ter enviado aviões de combate para alertar os aviões chineses e também acionou sistemas de mísseis para monitorá-los. As frequentes atividades militares de Pequim em Taiwan estão atraindo cada vez mais condenações. O Departamento de Estado americano divulgou um comunicado dizendo que a atividade militar de Pequim perto de Taiwan é desestabilizante, arrisca erros de cálculo, prejudica a paz e a estabilidade regionais. A declaração diz que o compromisso dos Estados Unidos com Taiwan é sólido como uma rocha e os Estados Unidos irão ajudar Taiwan a manter uma capacidade de autodefesa suficiente e aprofundar nossos laços com a Taiwan democrática. O maior sindicato independente de Hong Kong foi dissolvido no domingo. O vice-presidente Liu Tang disse que os membros da Confederação de Sindicatos de Comércio de Hong Kong votaram pela separação porque a incerteza política tornou difícil continuar. Durante a reunião, os sindicalistas deram as mãos vestindo camisetas que diziam O gotejamento constante de água desgasta a pedra. É um velho ditado chinês que significa que a persistência alcançará um objetivo improvável. Semelhante ao ditado inglês, pequenos golpes derrubaram grandes carvalhos. A mídia pró-Pequim sugeriu que o sindicato era um agente estrangeiro. E isso pode ser punido com prisão perpétua, segundo a Lei de Segurança Nacional que Pequim impôs a Hong Kong em junho passado. A lei pune o que Pequim define amplamente como subversão, secessão, terrorismo e coluio com forças estrangeiras. Isso inclui movimentos pró-democracia. O sindicato nega as acusações feitas contra ele. O sindicato diz que ajudou os trabalhadores a obterem salários há muito atrasados e que negociou o aumento de seus salários de acordo com a inflação. Segundo a Reuters, pelo menos 29 sindicatos na ex-colônia britânica se dissolveram neste ano por medo de violar a Lei de Segurança Nacional. Alguns ativistas dizem que a situação sindical em Hong Kong se assemelha cada vez mais à da China continental. Um jornalista cidadão chinês reapareceu no YouTube depois de desaparecer por 18 meses. Ele diz ter sido detido pelas autoridades por reportar sobre a pandemia em Wuhan, mas dois outros jornalistas cidadãos não tiveram a mesma sorte. Um ainda está desaparecido. O outro está em estado crítico devido à greve de fome na prisão. Mais a seguir. O jornalista cidadão Chen Chixi está de volta ao seu canal do YouTube depois de desaparecer por mais de um ano e meio. A saída repentina de Chen ocorreu por causa de seus relatos sobre o vírus do Partido Comunista Chinês que causa a Covid-19 em Wuhan no início do ano passado. Ele é advogado e apresentador de talk show. Em janeiro de 2020, durante o início do surto em Wuhan, Chen visitou hospitais, casas funerárias e áreas residenciais na cidade. Seu objetivo era relatar a verdadeira situação dentro do epicentro. Ele postou diversos vídeos online alertando as pessoas sobre o que estava acontecendo, mas as autoridades locais não ficaram felizes. Ele mencionou em um vídeo que havia recebido avisos deles, dizendo que estavam preparados para detê-lo caso ele não parasse. As pessoas perderam contato com ele em fevereiro de 2020, mas ele reapareceu repentinamente na última quinta-feira no YouTube. Ele parece visivelmente diferente, mais magro e mais pálido. Ele tweetou, Eu passei por muita coisa no último ano e oito meses. Algumas posso falar sobre, outras não posso. Eu acredito que você entendeu. Chen teria sido enviado de volta para sua cidade natal de Wuhan e colocado em prisão domiciliar desde outubro do ano passado. Seu passaporte e licença de advogado também foram revogados, e ele não tinha permissão para entrar em contato com o mundo exterior. Mas, comparada à sua situação, outros dois jornalistas cidadãos estão sofrendo ainda mais. O morador de Wuhan Fangbin fez vídeos de hospitais locais em fevereiro de 2020 e mostrou que o número de mortos poderia ser muito mais sério do que os relatórios oficiais indicam. Ele foi detido sob o que Pequim chama de crime de conspiração para subverter o poder do Estado. Até agora, seu paradeiro permanece desconhecido. Em outro caso, a jornalista cidadã Zhang Zhang enfrenta dificuldades semelhantes. Ela foi a Wuhan para reportar a situação em fevereiro de 2020 e foi detida em maio. Seu tribunal local a sentenciou a quatro anos de prisão pelo crime de perturbar a paz. Ela fez greves de fome enquanto estava detida. Sua saúde está em um estado crítico. Agora, sobre o Reino Unido. Centenas de manifestantes de Londres tentam aumentar a conscientização sobre as violações de direitos humanos em Pequim. Eles marcharam até a Embaixada Chinesa na cidade e até queimaram uma bandeira chinesa. Hongkongueses, uígures e tibetanos estavam entre os manifestantes. Uma pessoa foi vista segurando uma placa que dizia, resista ao Partido Comunista Chinês, ou PCC. Depois de chegarem à Embaixada, diversos manifestantes agitaram bandeiras tibetanas enquanto diziam. Dentro da China, hongkongueses, uígures e tibetanos enfrentam uma repressão crescente de Pequim. No mês passado, as autoridades condenaram nove ativistas para a democracia em Hongkong a meses de prisão. Os Estados Unidos declararam que o regime chinês está cometendo genocídio contra os uígures por meio de detenção em massa e esterilização forçada. E isso é tudo no China em Foco de hoje. Obrigada por assistir e até a próxima!